Era o meu viver Viver, viver Todos afastavam você de mim Estava eu, meu só Era o meu viver Viver, viver Viver, viver Todos afastavam você de mim Estava eu, meu só E nos amigos não encontrei razão E nesta vida só existe escuridão Então, batendo em mim Uma vontade te dirá Quando eu viver, viver Estava eu, meu só É o meu viver Viver, viver Viver, viver Todos afastavam você de mim Estava eu, meu só E na procura De uma razão para viver Eu encontrei Uma amizade especial Que motivou a minha vida Fazendo eu esquecer O que ficou atrás E agora está Jesus E agora está Jesus E agora é paz